1, 2, 3, 4. Rapaz, eu sempre quis ter um negócio desse. Vamos lá para a montagem? Eu estou curioso para ver essa máquina funcionando. Eu não posso colocar aqui. O que eu estou fazendo aqui é que é muito legal que eu estou fazendo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Vamos lá. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma ferramenta, mais uma máquina de trabalho aqui para a gente apresentar para você, que é uma gravadora laser, que já faz um bom tempo que eu estava pretendendo ter uma dessa aqui, e agora a gente conseguiu. E a marca dela é essa aqui, Scoop Fan, o modelo dela é o S10. A gente conseguiu ela já com essa placa aqui, que é chamada de favo de mel, que é justamente para a gente ter um trabalho mais perfeito, tanto no corte como para a gente gravar nos materiais. Então veio esse kit aqui também para a gente fazer alguns testes, os materiais que é ideal para a gente trabalhar com ela, tem couro, tem MDF, uns pedacinhos de compensado, tem uma chapinha de acrílico, tem ardósia e também metal, um chaveirinho aqui. Então nós vamos ligar ela aqui, para a gente fazer uns testes, mostrar para você, fazer aqui uma demonstração, porque para mim ainda é uma coisa nova, mais uma experiência para a gente trazer aqui na oficina, principalmente para a gente marcar as peças que a gente fazendo. Ela é toda em metal e a área de corte dela aqui é 500 por 450 milímetros, ou seja, 45 por 50 centímetros, aqui essas duas peças já vem com uma escala já marcada aqui para a gente ter uma referência. Na hora da gente for fazer um corte, a gente pode orientar por aqui, tem o computador também, essas pontinhas aqui eu nem cortei, depois eu vou cortar elas. Então como é uma ferramenta nova aqui para a gente, uma novidade, nós vamos fazer uns testes com ela aqui, depois no final a gente fala o que eu achei aqui. Dela, podemos dizer, as primeiras impressões. O cabo aqui, ele mede um metro e meio, uma ponta, essa daqui é padrão, a gente conecta ela aqui na máquina, aqui na gravadora e aqui é USB para a gente conectar no computador. Agora nós vamos fazer uns testes aqui usando esse material aqui que veio junto com a gravadora. Aqui é um compensadozinho de 3 milímetros e agora nós vamos escolher a altura. A altura é definida por esse bloquinho de alumínio que vem aqui, apoiar ele aqui, apertar novamente, tirar ele. Então para cada espessura de material que a gente for trabalhar, é necessário a gente fazer esse processo de regulagem aqui da altura do laser no material. Agora aqui no computador, já com o programa instalado, da sequência, coloquei aqui o logo da oficina. Vou determinar aqui um tamanho para ele, vou colocar 10 centímetros. 100 milímetros vai ser a dimensão aqui da gravação do logo do canal. Então aqui a interface do programa, tem muitas configurações aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas aqui é para iniciar o processo, a gravação. Aqui em quadros a gente vai ver exatamente ela fazendo um movimento na área que ela vai trabalhar, então isso fica fácil para a gente saber onde posicionar o material que a gente vai fazer a gravação ou o corte. Então aqui nós definimos velocidade 4 mil, potência 20%. Vou ligar aqui a máquina e também o compressor. Então esse modelo por ser o S10 da Scoop Fan, já vem com esse compressorzinho aqui de ar direto, só colocar como nós fizemos aqui e ele já vai jogar aqui o ar na ponta do laser. A gente controla aqui a pressão do ar que a gente quer que saia. Então aqui está a chavinha de liga e desliga e também a gente já controla a potência. Menos ou mais. Voltando aqui, desliga. Então clicando aqui em quadro, ela já vai fazer um movimento definindo a área que ela vai trabalhar. Então agora a gente posiciona o material justamente naquela área. Então vamos lá, lembrando de usar o óculos de proteção por conta da luz azul, é muito forte. Então vamos lá, iniciar. Tchau. 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 Vamos recortar aqui em torno da Logo. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí